É a boa das coisas, a cardíaca é Você vai ter meu amor, é o fim da dor E tá aqui no carnaval e tá feliz Só a dama e você vê, tira o pé no chão e vê É o fim da erva, é a nossa cor A última zona da vida, é a alegria e felicidade boa Eu, a seu voz, me guarde alto, me abraça Me compre como seu, eu vou me dar a força pra viver É o clube no risco, é muito jovem da minha O que você gosta de rock'n'roll, joga a mão pra cima O rock'n'roll pra cima, joga a mão, joga a mão Ele sai do chão Um, dois, um, dois, três, vai É o que você gosta de rock'n'roll Seu comportamento, seu temperamento, risco É que você, você achava bom esquisito, eu te achava tocado É, mas tudo o que acontece na vida é importante ser x Viver é o mar que é o que só precisa cuidar É o maior desventil do amor Abraça seu amigo que estiver do seu lado agora Um, dois, três